E pelo menos nos terminais, as empresas de ônibus estão cumprindo a determinação de embarcar apenas passageiros sentados. Mas, no enquanto, eles esperam, os passageiros estão aglomerados. Quem vai mostrar pra gente tudo é o repórter Túlio Isaac Filho. Bom, o que a gente consegue observar aqui no terminal Praça da Bíblia, no início dessa segunda-feira, é que realmente os usuários estão conseguindo realizar as suas viagens sentados. Mas algo que tem chamado a nossa atenção, assim que chegamos, é o distanciamento social, em que vários usuários ainda não estão cumprindo. O que torna o risco do contágio do coronavírus ainda maior. Por falar em distanciamento, a aglomeração para conseguir entrar no transporte coletivo ainda é muito grande. Grande também a revolta de algumas pessoas que não conseguiram pegar o ônibus para o seu destino. Aqui tá cheio, eles não podem entrar cheio lá na frente, eles enchem, não adianta nada. Não adianta sair daqui e mostrar pra vocês que estão aqui filmando, lá na frente eles enchem o ônibus de novo, adianta o quê? Não adianta nada. Na volta a mesma coisa, onde tá cheio, não adianta nada. Existe também a reclamação que mesmo com lugares vagos, o ônibus não está parando nos pontos, deixando o usuário sem conseguir embarcar. Cumprindo todas as normas, sentado todo mundo, deixou a gente, a moça ficou brigando com ele, motorista, desce nesse ponto aqui, tem gente ali, não, vai entrar muita gente, vai ficar em pé. Não entra muita gente, cada ponto, estavam umas duas, três pessoas, estavam entrando de uma pessoa só. O povo não deixa você entrar dentro do ônibus, não deixa você ir em pé, você tem que correr pra um lado e pro outro pra ver se pega um ônibus ou outro, não, tá muito difícil, tá difícil. Tchau, 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 tchau.